É o DJ Usaki, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Piranha filha da puta, piranha filha da puta Cala a boca filha da puta Cala a boca filha da puta Tu fala pra caralho, quero ver se é brava na cama Cala a boca filha da puta É o DJ Usaki, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Piranha filha da puta Cala a boca filha da puta Cala a boca filha da puta Tu fala pra caralho, quero ver se é brava na cama Cala a boca filha da puta É o DJ Usaki, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Cala a boca filha da puta Cala a boca filha da puta